Música Coloque a mão no coração, feche os olhos Vamos falar com Deus em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai É sempre com muita alegria e gratidão Que nós nos colocamos em oração na Tua presença Obrigado meu Deus por esse dia, por essa oportunidade Pela honra e pelo privilégio de estarmos aqui Sim meu Deus É sempre um motivo de alegria poder estar na Tua casa Melhor, mas vale um dia nos Teus atos do que mil noutro lugar Sabemos que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa Meu Deus, dando importância ao que realmente importa Temos sido ensinados, orientados Alertados o tempo todo Através da Sua Palavra Para vivermos Para uma coisa só Vivemos meu Deus Para uma vida É Que vai além Desta vida Terrena Passageira Até porque o Senhor nos fez eternos Então o Senhor nos ajuda nessa jornada Nessa caminhada Não nos prendermos A nada que não seja O Senhor e a vontade de agradá-lo Nos ajuda Senhor Nós queremos Fazer o que é certo Nós queremos Estar no centro da Sua vontade Nós queremos Viver uma vida Que Te glorifica Que Te honra Da hora que acordamos Até a hora Que nos deitamos Nos guarda Senhor De entristecer O Teu Espírito Santo De pecar contra Ti Se pecamos Se falhamos Se entristecemos o Senhor Seja com palavras Pensamentos Sentimentos Atitudes Ou a falta de atitude Nos perdoa Nós somos falhos E não temos Nenhum problema em reconhecer isso Carecemos Da misericórdia do Senhor Que se renova a cada manhã Ela é a razão A misericórdia do Senhor É a razão De nós não sermos Consumidos Destruídos Se estamos aqui Meu Deus É pela graça E pela misericórdia do Senhor Se há algo bom em nós O mérito não é nosso Porque se existe algo bom em nós Isso vem do Senhor Muito obrigado Deus por Te conhecer Muito obrigado Meu Deus Pelas direções Que nos tem dado Muito obrigado Por tudo que o Senhor Tem feito E vai fazer Nas nossas vidas Nesse ano De 2022 Sim Nós cremos Que o Senhor Está nos levando A um lugar A um nível A um Meu Deus Um patamar Que ainda não Chegamos Não vivemos Nós temos tudo Para terminar Esse ano Incomparáveis Em relação A pessoa Que hoje somos Podemos terminar Muito melhores Em todos os sentidos Eu peço Essa unção Sobre toda a igreja Sobre cada um De nós A começar Por mim Que ninguém Meu Deus Termine esse ano No mesmo lugar No mesmo nível Mental Emocional Espiritual Vivendo as mesmas Coisas Em cada área Da sua vida Mas que todos Possam Finalizar esse ano Meu Deus Maravilhado Com os resultados Com as conquistas Com as realizações Meu Deus Com tudo aquilo Que o Senhor Fez Que o Senhor Realizou Seja conosco Nos dê um coração Sensível Humilde Aberto A sua palavra Que a tua palavra Possa nos guiar Que a tua palavra Possa nos dirigir Que cada decisão Escolha nossa Seja com base Nas escrituras No livro santo O que o Senhor Diz E não Em pensamentos Achismos Sentimentos Os guardas Senhor Nós podemos Confundir a nossa vontade Nossos impulsos Com a sua vontade E na tua palavra Todos Que tomaram decisões Com base em sentimentos Com base na sua alma Arruinaram Muitos arruinaram Com a sua própria vida Muitos tiveram Pertas irreparáveis Comprometeram O plano e o propósito Senhor Então nos guarda disso Que a base Para cada escolha Decisão Atitude nossa Seja a sua palavra Seja a sua palavra O que está escrito Foi assim que o Senhor Venceu Foi assim que o Senhor Subjugou O diabo E todo o seu poder Ficando com o que está escrito Declarando o que está escrito Se baseando no que está escrito Não fazendo o que queria Mas fazendo a vontade Mas fazendo a vontade do Pai Cumprindo com a sua missão Com o seu propósito Nos ajuda a viver Como o Senhor viveu Eu consagro a ti Essa reunião Meu Deus Eu peço a tua unção A tua presença Pois sem ela Nada flui Nada funciona Nada dá certo E a razão De estarmos aqui É o Senhor Meu Deus Se estamos aqui É por sua causa É para te ouvir Então fala conosco Nos orienta Nos conduza Em nome de Jesus Eu entrego tudo Nas tuas mãos E agradeço Por tudo Amém Graças a Deus Amém Vamos abrir aqui Em Samuel 25 1 Samuel 25 Versículo 1 Que diz assim Samuel morreu E todo Israel Se reuniu Para lamentar Sua morte Foi sepultado em Ramá Onde tinha vivido Então Davi desceu Para o deserto De Maom Havia um homem Rico em Maom Que tinha propriedades Perto da região Do Carmelo Possuía Três mil ovelhas E mil cabras E era Época da tosquia Das ovelhas O homem se chamava Nabal Sua esposa Abigail Era uma mulher Inteligente E bonita Mas Nabal Descendente De Caleb Era um homem rude E perverso Em tudo Que fazia E Algumas traduções Trazem ele como Um homem Tolo Nabal era um tolo Um homem rude Um homem perverso Um homem orgulhoso Um homem arrogante Cheio de si Cheio de razão É Na versão A mensagem Os servos Dizem Que ele era um homem Intratável Ninguém conseguia Conversar com ele Né Porque ele sempre Porque ele sempre Estava Certo e coberto De razão Um homem que não ouvia Um homem Que só tinha uma coisa Dinheiro Riqueza Mas sabedoria Para a vida Não tinha Nenhuma Um homem cego Um homem egoísta E se continuarmos Aqui Vamos Encontrar Ainda mais Adjetivos ruins Para falar Desse homem Né Um homem Que atraiu É Morte Para a sua casa Morte Para a sua família E Um homem Que teve um fim Trágico Né Um fim Lamentável Porque esse é o fim De todas as pessoas Que Adotam Né Esse Perfil Esse padrão Esse arquétipo Nós já falamos aqui Que a Bíblia É um livro De arquétipos De modelos De exemplos Ontem O bispo Anderson Dizia Né Que É Sempre quando Prega a respeito De uma De uma história Uma passagem bíblica Onde há Vários Personagens É Ele busca E O ideal é que Cada um Né Procure Fazer esse julgamento Fazer esta Esta análise Com quem Me assemelho Mais Com quem Me pareço Né É Desses Personagens Dessa Dessa História Às vezes Não fala de um Personagem Mas fala de um Grupo Né Tem a parábola Do semeador Onde nós vemos Quatro grupos De pessoas Quatro tipos De pessoas Tem a parábola Do joio Do trigo Né E cada um Precisa É Diante De mensagens Assim Se analisar Eu sou o joio Eu sou o trigo Né Eu sou O morno Né Ou eu sou o frio Porque Perdão Ou sou o quente Porque o frio já Nenhum de nós Nos enquadramos Na condição do frio Quem está aqui Quem está ouvindo a palavra Ou é quente Ou é morno E se é morno Nós sabemos Que Esse tipo de gente É indigesto Para Deus Para o reino O senhor vomita Né Ele faz mal Ao reino de Deus Então o frio Não tem como eu ser Porque eu já Tive acesso A palavra Conheço a verdade Então o frio Nós não somos Se não somos quentes Somos mornos E nós temos falado Esse ano Que esse é o tempo Em que os mornos Não resistirão Né Os mornos O meia boca O mais ou menos Aquele que não é uma coisa Nem outra Que vive em cima do muro Né Que não escolheu um lado Porque o mundo polarizou Você tem que escolher De que lado vai ficar E estar disposto A pagar o preço Se eu quero Deus Se a minha escolha É por Deus É Eu vou ser Como Jesus disse Odiado Por esse mundo Rejeitado Eu sempre lembro Que em Hebreus A Bíblia diz Que os heróis da fé Por um lado Você vê Deus Dizendo que Deus Que Ele não se envergonha De ser chamado O Deus deles Desses homens Que foram Né Listados ali Em Hebreus 11 A galeria dos heróis da fé Por outro lado A Bíblia diz Que o mundo Não era Digno deles O mundo Os rejeitou O mundo Não era Digno deles Eles Eram Né A escória Desse mundo Não tinham Aprovação do mundo Mas tinham Aprovação de Deus Deus Não se envergonha De ser Chamado O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus de Davi Porque o foco Desses homens Foi justamente esse Agradar A Deus Agradar A Deus E esse tem Seu nosso foco Eu não vou Me estender Tanto Nisso Porque parte Aliás Basicamente Esse é o assunto De amanhã Né Nós temos que buscar Agradar a Deus O tempo todo Porque fomos criados Por Ele Para viver Para Ele Então Continuando Aqui No 14 No 3 Já pula Para o 14 Enquanto isso Um dos servos De Nabal Foi Até Abigail E lhe disse Davi enviou Mensageiros Do deserto Para saudar Nosso Senhor Mas ele Lhes Respondeu Com insultos Davi Mandou Mensageiros Para saudar Né E Nessa Saudação Fez Declarações Né Procurou Ser Gentil Educado Liberou Palavras De bênção Sobre Nabal A sua família E ele Respondeu Com insultos É Nós temos que estar Preparados Para isso E tem em mente Que Cada um Dá aquilo Que tem Né Nós recebemos Dos nossos pais O que eles tinham Para nos dar A falta Desse entendimento Ainda Faz com que Muitos Permaneçam É Ofendidos Com seus pais Feridos Magoados Porque Ainda Cobra Né Alguma Coisa De quem Não tinha Mais Para dar Então Quando você Deixa isso Entrar É Você Já Primeiro Que você Para de Criar Tanta Expectativa Segundo Que você Assume Responsabilidade Sobre as suas Emoções Sobre os seus Sentimentos Sobre sua Vida Sobre seus Resultados E essa É a melhor Coisa Que pode Acontecer Com uma Pessoa Porque Quanto Menos Você Depender Dos Homens Mais Mais Favor De Deus Você Terá Não Que Não Necessitamos De Pessoas Da ajuda De Pessoas Nós Necessitamos Nós temos Inclusive Que ter Essa Humildade Você vê Que Davi Quando Precisou Pediu Ajuda Pediu Mandou Mensageiros Para pedir Ajuda A Anabal A quem Podia Tinha Condições De Ajudar Foi Um Erro De Davi Não Não Foi Um Erro De Davi Ao Contrário Eu Vejo Como Humildade Da Parte Dele Ir Fazer Essa Solicitação Esse Pedido De Ajuda Agora O Erro Que Davi Cometeu Que Nós Vamos Ver Foi Em Ser Afetado Pela Resposta Que Recebeu Pela Maneira Como Ele Foi Tratado Ou Melhor Destratado Sanabal Agiu De uma Com Indiferença Com Descaso Com Desprezo Que Assim Afetou Profundamente Davi Feriu Magoou Indignou Despertou Em Davi Uma Revolta Uma Fúria Porque Não Foi Certo A Maneira Como Nabal Agiu Não Foi Certo Não Foi Digno Não Foi Correto Estamos Certos Em Afirmar Que A Atitude Do Nabal Foi Errada Mas Jamais Estaremos Certos Em Exigir Que as Pessoas Nos Dê Aquilo Que Nós Esperamos Delas Esse Poder Nós Não Temos Esse Controle Nós Não Temos O Correto Era O Nabal Responder De Forma Solícita Era Retribuir O Favor Que Já Havia Recebido De Davi E Seus Homens E Isso Era O Correto Eu Digo Isso Porque Às A gente Atende Pessoas Que Se Doam Para Outras Que Fazem Que Servem E Que Se Frustram Quando Não Tem O Retorno E Aí Quando Ouvimos Essas Pessoas Elas Estão Lá Muitas Vezes Justificando Não Porque Ele Não Podia Não Está Certo Está Certo Isso Está Certo Ele Agir Assim Está Certo Ele Agir Dessa Forma Eu Faço Isso Eu Faço Aquilo Faço Aquilo Outro Eu Me Esforço E Assim Ele Faz Assim Ele Faz Esse Jeito Está Certo Isso Eu Digo Não Está Certo Claro Que Não Está Certo Então Então Ele Não Está Certo E Você Também Não Mas Como Assim Sim A pessoa Deveria Reconhecer A pessoa Deveria Retribuir Ele Não Está Certo Em Ter Essa Atitude Perversa Ingrata Mas Você Também Não Está Certo Em Colocar Na Conta Dessa Pessoa A Responsabilidade Por Suas Emoções Em Exigir Que Ela Dê O Retorno Que Você Gostaria De Receber Que Você Julga Que É o Certo De Fato Seria O Certo Mas Você Não Controla Outra Pessoa Você Se Controla Você Não Tem Poder Sobre As Decisões As Escolhas De Uma Pessoa Você Tem Poder Sobre As Suas Decisões Sobre As Suas Escolhas E Olha Se isso Entrar Mesmo De Forma Clara Na Mente No Espírito De Cada Um Muitos Problemas Que Estão Sempre Surgindo Aparecendo Desaparecerão Problemas De Relacionamento Com Cônjuge Com Filho Com Pai Vão Desaparecer Porque Nós Encontramos Muitas Pessoas Frustradas Amargas Fechadas Para Outras Pessoas Por Falta Dessa Maturidade Porque Cria Uma Expectativa Porque Espera Porque Faz Esperando Receber Algo Em Troca Coloca Na Sua Cabeça Que Você Sempre Será Recompensado Pelo Bem Que Fizer Porém Será Por Deus Por Deus E Da Maneira Que Deus Né Julgar Que Você Deve Ser Recompensado Então Faça Ao Homem Como Ao Senhor Quer dizer Faça o Seu Melhor A quem Quer que Seja Como Se Estivesse Fazendo Para Deus E Espere Do Senhor A Recompensa Que Aí Não Tem Frustração Aí No Tempo Certo Da Forma Certa Vai Vim Um Retorno Não São Poucas As Vezes Que Nós Ajudamos Alguém Que Nós Apoiamos Alguém Que Nós Nos Doamos Para Alguém E Esse Alguém Retribui Como Nabal Retribuiu Davi Então Isso Em Casa No Trabalho É No Dia A Dia Você Sempre Vai Topar Com Nabal O Nabal Sempre Vai Né Porque Ele Escolheu Viver Assim Tem Gente Que Escolheu Ser Um Nabal Na Vida Escolheu Viver Da Pior Maneira Escolheu Ser Um Tolo Um Ingrato Então Ele Sempre Vai Ser Um Instrumento Nas Mãos Do Diá Para Ferir Alguém Só Que A Responsabilidade De Você Se Ofender Ou Não É Sua Ninguém Pode Eu Não Posso Impedir Alguém De Me Ofender Alguém De Me Humilhar Destratar Xingar Eu Não Posso Impedir Isso Mas Eu Posso Decidir Se Isso Vai Me Afetar Ou Não Vai Me Atingir Ou Não Então Assume Essa Responsabilidade Né Estamos Falando Aqui De Um Homem De Um Homem Que Soube Reconhecer Que Estava Sendo Testado Por Duas Vezes Quando Teve Saúl Nas Mãos Ele Teve Saúl Seu Né O Homem Ele Não Era Inimigo De Saúl Mas Saúl Via Como Inimigo E Pesou Demais A Vida Do Do Davi E Por Duas Vezes Davi Pôde Né Teve Oportunidade Para Isso De Matar O Saúl E Acabar Com Aquela Injustiça Aquela Perseguição Então Nessas Duas Ocasiões Ele Soube Discernir Que Aquilo Era Um Teste Né E Que Ele Não Devia Fazer O Que Ele Queria Não Devia Fazer Justiça Com As Próprias Mãos Mas Mostrar Submissão A Deus O Que Ele Fez Mas Nessa Ocasião Faltou Lhe Essa Visão Ele Foi Atingido Pela Ofensa Ele Mordeu A Isca Da Ofensa Isso Mostra A Importância De Estarmos Atentos Antenados Nós Precisamos Estar Atentos Porque Às Eu Posso Passar Maravilhosamente Bem Num Teste Aqui E No Teste Seguinte Ser Reprovado No Teste Seguinte Ter Uma Atitude Que Pode Me Sabotar Que Pode Comprometer Todo Plano Todo Propósito Que Deus Tem Comigo Então Diariamente O Tempo Todo Peça Deus Nós Temos Que Fazer Essa Oração Senhor Me Guarda De Mim Mesmo Me Guarda Da Cegueira Da Falta De discernimento Me Dá Discernimento Porque Nós Já Aprendemos Domingo Passado Falando Sobre Isso A Vida É um teste A vida É um Teche A vida É uma Incumbência Né E Nós estamos Aqui Para viver Por algo Maior Do que Nós Mesmos Nós Estamos Aqui De Passagem Né Este Mundo Não é O nosso Lar Como nós Ouvimos Então Então A metáfora Correta Da vida É essa A vida É um Teche A vida É uma Incumbência Né De Responsabilidade Então Tudo Que Deus Coloque Nas Minhas Mãos Eu Devo Usar Inclusive A minha Vida Para Glorificá-lo Para Honrá-lo Para Viver Com Propósito Né E a Vida É É Uma Passagem Né Estamos Aqui De Passagem Aqui No Nosso Lar Então Viva Para Algo Maior É Parei Aqui No 15 Né 15 Os Homens De Davi Foram Muito Bons Conosco E Nunca Nos Fizeram Mal Nada Foi Roubado De Nós Durante O Tempo Em Que Estiveram Conosco No Campo Na Verdade É Dia e Noite Eles Foram Como Muro De Proteção Para Nós E Para As Ovelhas É Bom Que A Senhora Leve Esses Fatos Em Consideração E Resolva O Que Fazer Pois Haverá Problemas Para O Nosso Senhor E Para Toda Sua Família Nabal É Um Homem Tão Cruel Que Ninguém Consegue Conversar Com Ele Ninguém Consegue Conversar Com Ele Por Que Porque Ele Ele Não Ouve Ele Não Está Aberto A Ouvir Ele Está Cheio De Si Cheio De Razão Ele Está Sempre Certo Ele Sabe Mais Pode Prestar Atenção Essas Pessoas Que Sabem Tudo Que Agem Como Se Soubessem Tudo Que Estão Sempre Certas Que São Mais Inteligentes Que Não Ouvem Ninguém São Pessoas Frustradas São Pessoas Irrealizadas Elas Elas Se Acham Superior Mas Vivem Uma Vida Bem Abaixo Bem Abaixo Da Vida Que Sonham Que Desejam Viver Justamente Por Conta Do Seu Orgulho Da Seu Arrogância Não São Feliz Não São Frustrados E Se Tem Alguma Coisa Né É É É Apenas Aquilo Que O Dinheiro Pode Comprar E A A Gente Precisa Definir Dentro De Cada Um De Nós O Que É Ser Abençoado De verdade O Que Realmente É Ser Uma Pessoa Feliz Abençoada Nabal Não Era Um Homem Feliz Nabal Não Era Um Homem Abençoado Tudo Leva A Crer Que Perdeu Não Só A Vida Mas A Salvação e a Bíblia diz o seguinte que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu posso ter o mundo se eu não tiver o meu nome no livro da vida eu sou um miserável um desgraçado um pobre alguém que está cego então vamos definir dentro de nós o que é ser uma pessoa abençoada feliz plena de verdade adianta ter dinheiro e não ter pais adianta ter dinheiro e ter uma família dividida filhos perdidos não Deus tem plenitude para o seu povo Deus tem uma vida plena e abundante para o seu povo então você vê que ele trouxe problemas para a família por certo Abigail não era feliz com esse homem e aí eu já vou entrar logo no caso dela apesar de ela não ser feliz com esse homem porque esse homem trazia problemas para a família problemas que ela muitas vezes tinha que sair na frente e resolver isso não foi motivo justificativa para não honrar a aliança que ela tinha com esse homem isso é muito forte não dá para dizer que Abigail admirava o seu marido não dá para dizer que ela mantinha aquele relacionamento porque o admirava mas o amava e amor não é sentimento amor é atitude amor é mandamento amor é decisão está compreendendo isso ou não? ela amava esse homem não que esse amor piegas ah eu te amo você sabe esse amor piegas que muitos cristãos tem para com Deus e tem para com as pessoas né eu te amo eu te aliso eu te elogio né eu eu te enalteço quando de repente eu deveria ser sincero dizer que algo não está bom né eu deveria dizer que não está certo não está bom mas né em nome do amor eu minto eu falo que está bom que está certo isso não é amor isso é hipocrisia isso é hipocrisia só que a gente está tão acostumado com uma vida hipócrita mentirosa que quando alguém fala a verdade o que que acontece? hã? o que que acontece? nós amamos a maioria das pessoas se ofendem quando houve a verdade se fecham quando houve a verdade alguém está ali amando aquela pessoa falando a verdade dizendo né quando Getro chegou para Moisés e disse que o que ele fazia não não era bom não ia funcionar Getro estava amando se importando com Moisés se importando com ele né aquilo aquilo era amor olha Moisés você não vai dar conta de atender toda essa multidão o que você está fazendo é bom Moisés teve a humildade para receber aquela crítica vamos colocar assim né ele não foi orgulhoso ele não disse para Getro fica quieto você não sabe o que você está falando eu sozinho tirei esse povo da escravidão eu sozinho enfrentei faraó você não sabe o preço que eu estou pagando então não vem se meter onde você né não é chamado não ele avaliou ele viu que o Getro tinha razão ele recebeu bem né ele foi humilde então que maravilha quando nós temos né pessoas como Getro pessoas como servos do Namã lembra dos servos do Namã que quando viu ele dando aquele showzinho dele lá né pisando duro eu vou voltar eu vou embora daqui estava voltando para casa furioso e leproso aí o servo foi lá e disse meu pai o que que custa né se o homem de Deus tivesse pedido alguma coisa difícil o senhor não estava até agora o senhor estava disposto a tudo tanto é que saiu do seu país veio até aqui há minutos o senhor estava disposto a tudo para ser curado agora o homem de Deus te dá a direção dizendo vai lá se lave no Rio Jordão sete vezes e você vai ser purificado quer dizer uma coisa tão simples tão fácil tão acessível que está sendo né vista como algo impossível por conta do seu orgulho difícil demais por conta do seu orgulho você está decidindo selar o teu destino terminar seus dias leprosos por conta disso então o que que custa esse ser foi corajoso porque Namã era um comandante do exército rei da síria o Namã se quisesse podia matar aquele servo né mas o servo decidiu arriscar porque realmente se importava com o seu senhor e o confrontou e abriu os olhos dele né ô meu pai para com isso para da pitia aí faça o que tem que ser feito se humilha e não é que o Namã caiu em si foi lá eu não tenho essa informação mas eu sempre quando falo dessa história imagino porque se ele quis retribuir né o o profeta quis presentear né tamanha da gratidão você pode ter certeza que o servo não passou batido entendeu ele deve ter retribuído aquele servo deve ter retribuído depois a serva a criada dele lá que deu a direção ó tem um homem lá em Samarim um homem de Deus que pode te ajudar né essas pessoas que direcionaram que falaram né para na mão o que ele tinha que fazer com certeza foram recompensadas com certeza então nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso caminho essas pessoas que nos amam de verdade que se importam conosco de verdade entendeu que quando você não tinha fazendo algo bom vai dizer não está certo não é bom não é assim entendeu porque gente para passar a mão na cabeça né gente para fazer a política da boveziança né aquela pessoa não importa que você faça te elogia não esse tipo de gente não acrescenta não agrega entendeu então não busque se cercar dessas pessoas bajuladoras falsas mentirosas não busque só que esteja aberto tenha maturidade para né ter gente assim do seu lado porque o Nabal não tinha essa maturidade por certo os servos já haviam tido experiências anteriores né de tentar falar de tentar mostrar algo para ele ó não funciona assim e ele por ser rude por ser tolo por ser arrogante por sempre estar certo provocou o que nos servos esse bloqueio os servos não foram ao Nabal foram a Abigail né dizendo ó toma alguma providência porque Nabal atraiu o ódio de Davi né ele fala aqui ó é é bom que a senhora leve em consideração esses fazem em consideração e resolva o que fazer porque haverá problemas para o nosso senhor e para toda a nossa família então a atitude do Nabal atraiu problemas uma desgraça está por acontecer aí e é maravilhoso isso né tanto Abigail quanto os servos não podiam que eu não creio que foi o primeiro desgaste que todos tiveram por conta do Nabal com certeza não não podiam eles agora né agir de forma carnal sentimental quer saber deixa o Nabal ter o que merece deixa o Nabal ter o que merece só que acontece que não ia sobrar só para o Nabal o Davi já havia jurado que todos da casa dele iriam pagar o preço a gente tem que tomar cuidado com isso ah deixa que ele se lasque deixa que ele se dane deixa ele ele sofre só que às vezes né a atitude errada de um pode respingar em mim também né ah o problema é dele né por que que a igreja hoje sofre né por que que a igreja vem sofrendo e a tendência é isso aumentar cada vez mais pressão perseguição porque nessa mentalidade né não é problema meu não quero saber isso não me importa não me interessa né a igreja foi foi recuando foi deixando o seu lugar abrindo mão do seu lugar de influência na sociedade e o espinheiro foi assumindo foi assumindo assumindo as universidades assumindo a política foi assumindo hoje nós temos que nos levantar com força né tomarmos decisões assumimos um lado porque se não daqui a pouco o que já existe em tantos países vai passar a existir também no nosso país uma intolerância proibição disso proibição daquilo tem lugares que você não pode pregar o evangelho como eu estou pregando agora você vê aí essas falas de de não é censura o termo que eles usam das mídias mas na verdade é isso querem censurar querem controlar tirar a liberdade de expressão regulamentar né nós temos que regulamentar na verdade é a censura tanto é que tem palavras que a gente tem que vigiar pra não falar aqui se não derruba um canal derruba a transmissão então já tem todo esse controle aí essa busca por esse controle mas por que chegou nesse ponto porque nós fomos nos omitindo imagina se Abigail imagina se os servos tivessem se omitido porque o Nabal além de todo era um cego né não sabia o que estava por acontecer enquanto Abigail nós vamos ver estava lá resolvendo o problema cobrindo ele ele estava lá festejando nem sabia o que ia acontecer a desgraça que estava por acontecer tem gente que é assim né então só que imagina se Abigail e os servos não tivessem agido assumido responsabilidade feito o que estava o seu alcance pra cobrir pra resolver iria sobrar pra eles também então o ponto que eu quero destacar aqui essa mentalidade tem que acabar isso não é problema meu isso não me interessa né às vezes em casa cada um com seus problemas não vocês estão no mesmo barco falta essa postura de Abigail de se colocar na brecha de assumir responsabilidade não importa quem errou nós vimos muito isso né o Neemias nós vemos tantos que assumiram responsabilidade falamos outro dia do Ezequias o Ezequias quando pegou Israel a liderança seu pai tinha deixado uma bagunça e você veio lá reformando indo a Deus né senhor nós erramos nós pecamos pedindo perdão pelos pecados dos pais quantos que ao invés de se arrepender para os seus pais continuam culpando os seus pais responsabilizando eu estou assim porque lá atrás eu estou assim porque lá atrás meu pai minha mãe meus avós não fizeram isso não fizeram isso minha vida é assim então ao invés de se arrepender de se colocar na brecha ele continua jogando a culpa isso não é sábio isso não é inteligente isso é perda de tempo então Abigail se colocou na brecha os servos revelaram fidelidade fidelidade a um senhor que está aqui era rude perverso tolo estúpido você acha que a submissão desses servos era por algum outro motivo se não por por temor temor a Deus quantas vezes nós temos acima de nós pessoas assim acima de nós seja seja o pai seja a mãe seja uma autoridade seja quem for temos alguém acima de nós que não tem visão que é tolo e qual é o nosso papel honrar respeitar desde que eu não seja levado a pecar contra Deus toda submissão tem limite e nós sabemos que o limite é esse vai me levar a pecar contra Deus essa liderança que está sobre mim está exigindo que eu desagrade a Deus então não sou obrigado a fazer agora qual é o meu papel qual é o papel dos servos ali de trabalhar pelo bem do seu senhor pelos bens do seu senhor e fizeram isso muito bem assim como Abigail estou casada com um tolo que só trai problema mas qual é o meu papel aqui nesse relacionamento honrar o meu marido cobri-lo está entendendo ou não pessoal sim ou não gente então nós temos que aprender essa é uma história que dá para pregar horas porque tem muito assunto tem muitos ensinamentos valiosos aqui nós temos que aprender sermos intencionais na vida em tudo em tudo não havia reconhecimento do Nabal pelo bem pelo trabalho pela fidelidade dos servos mas os servos estavam lá fazendo o papel deles Abigail tinha mais desgaste do que prazer com esse marido mas estava lá honrando honrando no final das contas o único que saiu prejudicado lesado que perdeu inclusive a vida foi o Nabal que ninguém perde por fazer o certo por isso que a Bíblia fala não se canse de fazer o bem porque ao seu tempo você vai colher faça a tua parte a Bíblia diz confie no Senhor e faça o bem confie no Senhor e faça o bem é o teu papel ah não reconhece não dão valor não estão vendo estão sendo retribuídos da forma errada você não tem controle sobre isso espera de Deus que a recompensa sempre vem minha é a retribuição diz o Senhor aqui ó 18 vamos juntos sem perder tempo Abigail providenciou duzentos pães duas vasilhas de couro cheias de vinho cinco ovelhas preparadas cinco cestos de grãos tostados cem bolos de passas e duzentos bolos de figo colocou tudo em jumentos e disse aos servos vão adiante e logo seguirei mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo até porque se fosse compartilhar com ele o que ela estava fazendo ela receberia apoio ela ouviria isso mesmo você está correta vai lá faz você é uma tola vai perder tempo com isso para de bobagem né então com certeza ele sempre estava certo ele sempre tinha razão ela ia receber uma crítica uma desaprovação né então nem contou o marido tem coisas né que você sabe tem que ser feitas que Deus colocou no seu coração e você não precisa de opinião você precisa de obediência vai e faz é o certo é o que Deus quer que eu faça eu vou fazer né eu vou fazer Abraão quando recebeu a ordem de oferecer ao Isaac não foi pedir opinião para Sarah provavelmente a Sarah né não não concordaria mas Deus falou com quem com Sarah ou com Abraão com Abraão então se Deus falou Deus deu uma direção Deus colocou no teu coração vai e faz afinal das contas o Nabal foi beneficiado por essa atitude ele não concordaria mas foi beneficiado por essa atitude tem coisas que talvez quem está do lado vai concordar mas foi Deus quem falou vá faça talvez no princípio você seja criticado mas depois essa pessoa vai se beneficiar com a sua atitude qual foi o conselho da mulher do Jó amaldiçoou teu Deus e morre ele não seguiu ele não deu ouvidos ele ignorou esse conselho tolo estúpido e manteve a sua integridade a sua fidelidade no final das contas ele trocou de mulher sim ou não gente não estava lá a mulher tola do Jó infiel desfrutando de duas vezes mais duas vezes mais então assim fica com aquilo que Deus falou com você e pague o preço hoje o que critica aquele que critica amanhã vai estar agradecendo eu tenho certeza que a mulher do Jó de joelhos agradeceu obrigado por você não ter me ouvido obrigado porque a restituição do Jó não se deu pela pela fé pela atitude da mulher dele mas pela fé e pela atitude dele concorda comigo ou não então com certeza ela agradeceu muito por não ter por ele não ter ouvido ela naquela ocasião então sem perder tempo ela foi fez o que a gente fazia quando Abigail entrava 20 num desfiladeiro montado em seu jumento avistou Davi seus homens vindo em sua direção Davi tinha acabado de dizer de nada adiantou ajudarmos esse sujeito protegemos seus rebanhos no deserto nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado mas ele me pagou bem com o mal diga pagou bem com o mal você vai receber muitas vezes essa mesma paga essa mesma retribuição pelo bem que você fez o mal e sabe porque que às vezes Deus permite isso para revelar o seu coração revelar a si mesmo o seu coração porque às vezes você acha que você é muito melhor que alguém por exemplo aqui você vai ver que Davi estava convicto de que estava certo de que Deus inclusive estava com ele na decisão de se vingar e Deus estava com ele ele estava certo não na verdade ele foi como o bispo Anderson disse ontem ele foi contagiado pela tolice do Nabal desceu desceu o nível do Nabal nesse momento Davi que estava no nível acima se igualou a Nabal estava no mesmo nível ambos sendo guiados pela insensatez pela tolice entendeu porque ambos decidiram naquele momento agir com coração com sentimento Nabal orgulhoso egoísta só fazia tolice Davi ofendido profundamente ofendido também agindo de forma tola então a Bíblia fala não peguei esse versículo mas a Bíblia fala que a ira do homem aí se abre o leque a ira é um sentimento então o sentimento do homem não produz a justiça de Deus diga comigo a ira do homem não produz a justiça de Deus agora tira a ira e coloca sentimento o sentimento do homem os sentimentos do homem ou seja agindo com base em sentimentos você não vai produzir justiça não vai fazer o que é certo Tiago 1.20 você não vai agir de forma correta e eu não estou dizendo só de sentimento como raiva ódio mágoa muitas vezes um sentimento de felicidade mas a pessoa quando está muito feliz ela pode também fazer coisas as quais não devem não deve fazer se comprometer fazer promessas né foi dito ontem também a pessoa está lá naquela empolgação ela ouve uma palavra eu tenho que ser generoso o bispo deu esse exemplo ontem a pessoa sai daqui ela ouviu sobre generosidade ser doador aí ela sai encontra o primeiro que encontra na rua pede lá 50 reais 100 reais 200 reais pede um dinheiro pra ela ela vai lá e pega e dá o que ela tem tudo que ela tem porque ela está naquele no calor da emoção ali né na emoção do momento eu quero eu quero doar eu quero ser generoso e as vezes aquela pessoa tudo que ele não precisa é mais dinheiro na mão dele entendeu porque ele vai pegar aquele dinheiro e vai ser autodestruir então não precisa de dinheiro entendeu só que a pessoa está cega por um sentimento né aí eu quero eu quero fazer o bem mas quem sabe o que é bom é Deus né vai pelo bom de Deus quando Jesus ignorou a mulher a mulher cananeia ignorou disse que não ia abençoar e por fim até chamou de cachorrinha ele estava fazendo o bem pra ela parecia parecia que ele estava fazendo o bem pra ela chamando ela de cachorrinha sim ou não então mas ele estava fazendo o bem pra ela ele estava dando exatamente o que ela precisava naquele momento então a gente tem que tomar cuidado que as nossas emoções nos cegam nos enganam então está aqui Davi indignado de nada adiantou ajudar esse sujeito protegemos seus rebães do deserto nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado mas ele me pagou bem com o mal quer dizer não está certo não estava mesmo ele estava certo em afirmar que o Nabal estava errado mas não estava respondendo certo a atitude errada do Nabal desceu o mesmo nível que Deus me castigue eu estou certo estou coberto de razão e Deus está nisso comigo Deus está nisso que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã então assim que Deus me castigue porque agora isso é uma missão de Deus esse é o propósito de Deus eu ir lá e acabar com todos da família de Nabal Deus não estava nisso Deus não mandou que ele fizesse isso então quem estava guiando Davi sentimento emoção vontade própria nós temos que fazer oração que Jesus fez já perto de ir para a cruz lá no dia de Sêmani o senhor não é todavia não seja como eu quero mas como o senhor quer não seja como eu quero mas como o senhor quer a sua vontade o seu querer tem que prevalecer você quer ser bem sucedido você quer ser uma pessoa vitoriosa então faça sua oração e passe por cima das suas vontades do que você pensa sente quer e vai por Deus Deus tem informações não temos Deus sabe mais do que qualquer um de nós ele sabe que é melhor para nós quando Abigail viu Davi desceu de presta do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra caiu aos seus pés e disse a culpa é toda minha meu senhor por favor ouça o que a sua serva tem a dizer Nabal é um homem perverso não dê atenção o que ele disse ele é um insensato como o seu nome indica mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou agora meu senhor tenha certeza de que tão certo como vive o senhor e tão certo como a sua própria vida foi o senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros por favor perdoe-me se o ofendi de algum modo que o senhor lhe conceda uma dinastia duradoura pois está lutando as batalhas do senhor que ele o livre de fazer o mal durante toda sua vida mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo sua vida estará segura sob o cuidado do senhor seu deus protegida como um tesouro mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda quando o senhor tiver feito tudo que te prometeu e o tiver colocado como líder de israel não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade e quando o senhor tiver feito grandes coisas em seu favor lembre-se de sua serva que sensatez que humildade que sabedoria dessa mulher que sabedoria aqui está uma mulher assim que nitidamente não se movia por sentimentos não era guiada por sentimentos como eu disse e repito não acredito que foi o primeiro problema gerado pelo marido dela o primeiro desgaste que ela teve né com escolhas erradas do marido mas lá mas lá estava essa mulher agindo né com com fidelidade honrando a aliança que tinha cobrindo esse homem né e sendo ali usada por Deus um instrumento nas mãos de Deus para corrigir o foco do Davi que o Davi se desfocou o Davi ele momentaneamente se perdeu se desfocou terrivelmente e começou a dar importância algo que não tinha importância algo que como a Abigail disse isso é desnecessário isso é irrelevante você está perdendo tempo com um tolo você está se desgastando à toa Davi você está dando um peso para uma situação que não tem todo esse peso Nabal é um tolo eu gosto disso né eu honro esse marido mas né ele é um tolo ela não desonrou o marido chamando ele de tolo porque ele era tolo de fato ele era tolo né então assim eu não vou jogar sujeira para debaixo do tapete não a coisa é o que é ele é tolo ele é estúpido eu não creio que ela o admirava mas ela o honrava o cobria tá entendendo? e é isso que nós precisamos levar para todas as áreas da nossa vida né você vê que falta às vezes essa maturidade nos relacionamentos não é porque eu divirjo não é porque eu discordo de algo né que eu exponho uma situação é por exemplo a um cônjuge que eu não estou honrando aquela pessoa ao contrário ao ser sincero ao falar a verdade ao expor uma situação que está errada eu estou demonstrando amor que eu me importo eu estou realmente honrando aquele casamento honrando aquela pessoa quem está acompanhando o raciocínio? amém gente? porque às vezes há tanta hipocrisia imaturidade né eu vou fingir que está tudo certo vou fingir que está tudo bem né você vê aqui ó ela não não vive de imagem ela não vive de imagem meu marido é um tolo mesmo só que é o meu marido e eu sei das minhas responsabilidades para com ele entendeu? então não viva de imagem não aceite viver uma mentira viver de imagem de aparência entendeu? nós temos que manter as aparências você vê aqui que ela não eu creio que esse foi um dos motivos até que Davi quis essa mulher com ele porque ele era assim Davi não era dependente de imagem Davi tinha dito para os servos que ele ia matar Nabal e todos os homens na sua casa ele tinha falado isso para os servos e quando Abigail veio e falou com ele dessa maneira né ele pôde se situar ele pôde ver que ele estava errado e ele não teve nenhum problema em recuar em reconhecer o seu erro sabe não pesou para ele como pesou para Saul né quando ele errou e ao invés de se humilhar reconheceu o seu erro não Samuel vem comigo adora a Deus comigo perante as autoridades quer dizer todos precisam ver eu errei mas fica aqui entre eu e você tá eu e você só ninguém precisa saber vem adora comigo perante as autoridades para que todos vejam que tudo está bem Saul estava sendo corrigido tinha errado o feio mas estava preocupado com o que iriam pensar você não vê essa preocupação em Davi e ele viu também que a bigalha não era assim além de bonita a Bíblia fala que ela era bonita né tá aqui ó uma mulher inteligente bonita e que não dependia de imagem peraí essa mulher é tudo que o homem precisa não vive de aparência é o que é é verdadeira é verdadeira é verdadeira todos nós é procuramos desejamos a verdade outro dia eu falei aqui que eu assisti um vídeo outro dia no no youtube alguém né que talvez até tinha conteúdo pra passar mas quando eu vi a pessoa falando eu não sei se essa foi né assim a intenção dela mas imediatamente eu remeti a outra pessoa então o que que eu vi ali um personagem um personagem talvez a pessoa até tinha bom conteúdo pra passar mas quando eu a vi como personagem já perdi o interesse desejamos então assim seja você mesmo não queira né é ser um personagem ser uma pessoa que supostamente as outras pessoas vão vão se interessar vão gostar né as vezes o que deu certo pra um não dá certo pra outro as vezes funcionou muito bem pra um um sistema de um jeito funciona pra mim não funciona pra você Deus nos fez únicos Deus nos fez únicos com talentos com dons específicos mas essa necessidade de aprovação essa dependência de imagem faz com que muita gente perca a sua identidade né e busque parecer com alguém quando deveria estar buscando parecer com Cristo sendo né esse ser humano único semelhante a Cristo não semelhante aos outros amém gente então é você vê que isso é admirável Davi quis essa mulher depois nós queremos estar com pessoas assim sinceras verdadeiras né que não encenam não ela é o que é é aquilo ela é aquilo entendeu entendeu porque que boa parte né boa parte não você vê que nós admiramos né talvez tem coisas ali que poderiam ser evitadas mas o que causa essa admiração no atual presidente que o sujeito é aquilo ele fala entendeu do jeito dele ele não está preocupado em impressionar ser aquela pessoa pulida aquela pessoa né que causa boa impressão né ele é ele e outros né você vê que é toda uma é aquela coisa é é moldada aquela coisa ensaiada muitas vezes nós fugimos disso nós não gostamos disso nós queremos saber com quem estamos lidando não é verdade nós queremos saber a bispa sempre fala eu quero saber com quem eu lido então não maqueia não floreia né se apresente com os seus erros e imperfeições porque dá pra eu lidar com quem eu sei com quem estou lidando agora esse tipo de gente que é perfeito não tem falha não tem erro não eu não faço isso ele não faz nada de errado ele é perfeito não é não é nem Jesus quando foi chamado de bom aceitou esse título lembra quando o jovem rico disse né chegou chamando ele de de bom mestre por que me chamas bom nem Jesus aceitou o título de bom né então não queira vender essa imagem do sujeito perfeito correto que não faz isso não faz aquilo não faz aquilo outro ninguém é bom se não Deus diga comigo ninguém é bom se não Deus diga se existe algo bom em mim diga não é meu vem de onde vem de Deus vem de Deus se tem alguma coisa boa em mim o mérito não é meu vem de Deus é dele então não tenha problemas faça como tantas pessoas tem feito tem aproveitado esse portal né vá para esse lugar de vulnerabilidade se exponha confessa ao que vão pensar o que vão dizer o que vão falar de mim como é ficar minha imagem a minha reputação talvez fique arranhada talvez realmente alguns passem a te olhar de forma torta olha o que essa pessoa fez nossa ela agia assim ela fazia assim ela pensava assim nossa que coisa absurda é o sujo falando mal lavado né é o sujo falando mal lavado entendeu talvez você não cometia os pecados dele mas comete outros estava todo mundo querendo apedrejar a mulher samaritana até que Jesus disse quem não tem pecado seja o primeiro atirar quem atirou hã talvez não tinha aquele talvez tinha aquele tinha outro só que estava bem escondidinho bem escondidinho então ninguém é bom senão Deus aproveita esse portal sai na frente confessa lida com o que tem que lidar se importa com o que realmente importa importa o que os outros pensam importa o que os outros estão falando não importa se eu estou agradando a Deus importa como Deus me vê importa se Deus está me avalizando ou não isso é o que importa porque se Deus a bispa sempre fala se Deus promove alguém vão ter que engolir essa pessoa entendeu se Deus exalta se Deus promove se Deus coloca ela lá acabou podem não gostar dela mas vão ter que engolir essa pessoa entendeu podem falar podem criticar mas Deus está se agradando do coração da atitude ele honra ele exalta né eu lembro onde eu li eu ouvi mas dizia pelo menos 10 ou 20% das pessoas não vão gostar de você o melhor que você seja pelo menos 10 ou 20% não vão gostar de você não vão gostar de você você vê que Jesus não comia não bebia né era o sujeito né aliás o João Batista não comia não bebia tinha uma alimentação restrita vivia em jejum é um sujeito esquisito aí Jesus veio era mais sociável é um cumilão beberrão então quer dizer do jeito que faz não tá bom vai ser criticado então não importa o que você faça alguém entendeu vai assumir esse papel do crítico do questionador daquele que não gosta de você que vê defeito em tudo que você faz então se você viver em busca dessa aprovação total você vai ser infeliz se você viver em busca de agradar os outros você não vai ter identidade Davi respondeu 32 Abigail louvado seja o Senhor o Deus de Israel que hoje enviou o meu encontro graças a Deus por seu bom senso que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos pois tão certo como vive o Senhor o Deus de Israel que me impediu de lhe fazer mal se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse volte para casa em paz ouvi o que você disse e farei o que me pediu Davi o exemplo do que nós devemos ser é o modelo é o arquétipo que devemos pegar para a nossa vida né alguém perfeito não mas alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus alguém rápido em obedecer alguém que não tinha problema em reconhecer seu equívoco seu erro quando ele se deu conta que estava errado cego né ele imediatamente recuou reconheceu reconheceu a sensibilidade do Davi é uma coisa assim invejável desejável peça isso a Deus essa sensibilidade a Deus ao Espírito né é na ocasião com o Saul quando ele cortou o pedacinho do manto o pedacinho não fez mal nenhum para o Saul cortou um pedacinho do manto dele o que a Bíblia fala que o coração dele doeu ou seja aquilo era o Espírito Santo incomodando ele opa não é por aí uma mínima coisa tem que nos incomodar nós temos que pedir isso a Deus Senhor me faça cada vez mais sensível a tua voz ao teu Espírito que uma mínima coisa possa pesar o meu coração que eu não tenha paz Senhor não me deixa ter paz com o pensamento com o sentimento com o que eu estou vendo com o que eu estou ouvindo com o que eu fiz com o que eu não fiz com uma atitude que eu não estou tendo não meu Deus não me deixa ter paz me incomoda fala comigo porque a pior coisa é quando Deus entrega uma pessoa a uma disposição mental reprovável isso acontece quando ele já falou já usou de tudo até da jumenta e a pessoa não deu ouvidos então se você não quer ouvir vai e faz aí a pessoa se arrebenta né a pessoa se arrebenta quando o Senhor deixa de falar entrega ela as suas próprias vontades e desejos é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano a pior coisa Deus deixar você à mercê das suas vontades opiniões pensamentos sentimentos e isso acontece quando a pessoa ouve ora de um modo ora de outro né ora usa a palavra usa o altar usa pessoas usa um filho usa né de N situações mexe na circunstância e nem assim você se atenta então ele te deixa ele respeita a sua escolha de viver o seu próprio modo e essa é a desgraça de uma pessoa nós não somos bons competentes o bastante para sermos independentes de Deus nós não somos você não vai fazer escolhas corretas não vai agir da forma certa você precisa de uma boa direção ela vem do Espírito vem de Deus não vem da sua cabeça não vem da cabeça de alguém vem de Deus vem do Espírito aqui nós vemos o porquê Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele sempre acertou não mas porque quando ele via o seu erro quando ele se situava ele corrigia ele até cortou o pedacinho do manto mas quando sentiu opa isso não é pra mim não posso fazer isso não permitiu que o seu soldado fizesse aqui você vê que ele estava cego né por sentimento que Deus me castigue se amanhã de manhã tiver um um sequer vivo na casa de Nabal eu vou matar todos né e que Deus me castigue se não for assim quer dizer eu estou disposto a sofrer o castigo de Deus se eu não cumprir com a missão dele não era a missão dele era era é é algo do seu coração da sua carne mas quando ele ouviu Deus através da Abigail ele imediatamente recuou eu ouvi tá aqui ó volte para a casa em paz diga comigo ouvi o que você disse na verdade o que Deus disse através dela ouvi o que você disse e quem estava usando Abigail Deus ouvi então não é por acaso que tantas vezes nós encontramos nas escrituras quem tem ouvidos para ouvir que ouça ouça sabe uma coisa ainda hoje ouvi no programa é essa frase que a bispa usou que está aqui em Apocalipse 3 1 e 2 que diz assim ó vou ler na versão N a A se quiserem colocar aí não passei o anjo da igreja em Sardes escreva essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as obras tá na NVI só que eu tô lendo na NA pode ter alguma diferença conheço as obras que você realiza diga comigo assim que você tem fama de estar vivo mas está morto fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus lembre-se pois do que você recebeu e ouviu guarde-o e arrependa-se se você não vigiar virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes elas andarão comigo e vestidas de branco pois são dignas quer dizer são verdadeiras são sinceras poucas pessoas que não se contaminaram com suas vestes que são dignas que são verdadeiras que são sinceras que são íntegras que não é uma coisa à vista e outra bem diferente quando está sozinha no secreto não são poucas mas tem aí algumas que não se contaminaram não se corromperam que são dignas que são integras que são verdadeiras o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz a igreja ouça essa igreja foi repreendida porque tinha fama de estar viva mas estava morta tinha fama de estar viva mas estava morta suas obras não eram íntegras faltava verdade faltava integridade então não aceite ter fama de estar vivo não aceite construir uma imagem né e parecer uma coisa que você não é seja seja as pessoas mais felizes são essas que não buscam aprovação dos outros que não vivem na duplicidade que não tem nada a esconder que vivem sem segredos entendeu que muitas vezes se colocam nessa condição vulnerável vulnerável e as pessoas sábias tem aproveitado esse portal e tem se colocado nessa condição porque querem ser livres de verdades sem máscara entendeu sem máscara sem dependência de imagem então é admirável que a atitude do Davi não tinha problema ao perceber seu erro seu equívoco em voltar por isso foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque era perfeito nunca errou sempre tomou as decisões certas nunca se equivocou não está aqui mas ele ele se reposicionava ele ajustava o foco ele se corrigia amém fique em pé por gentileza com seu propósito nas mãos segura no seu coração nosso tempo já avançou um pouquinho temos aqui né três exemplos poderia na verdade falar também dos servos mas os servos e a bigaí eu vejo como um modelo só alguém pessoas sensatas humildes fiéis praticantes do amor Nabal o tolo ingrato egoísta cheio de razão orgulhoso e Davi o homem segundo o coração de Deus o homem que era rápido em obedecer o homem que não tinha problema em reconhecer os seus erros em ser humilde esse é o modelo esse é o padrão esse é o tipo de gente que nós temos que ser um homem livre da necessidade de aprovação ele não não pesou pra ele como os servos iriam olhar pra ele ao recuar ao reconhecer o erro porque isso pesa pra muita gente isso pesa pra muita gente mas Deus quer que nós entendamos o que que realmente importa tem muita gente nesse período que preferiu ficar com a sua reputação arranhada com a sua reputação manchada mas ter paz com Deus tem muita gente que optou em pagar alguns preços sofrer algumas consequências mas trazer a luz coisas escondidas mas a boca de de um é a boca de todos que toma essa decisão estou em paz tirei um peso tirei um fardo tirei um jugo do meu pescoço porque porque Davi disse isso enquanto eu escondia os meus pecados eu me definhava eu estava morrendo aos poucos mantendo segredos estava acabando comigo mas agora tirei esse peso estou livre então pague o preço que tem que pagar dessas desses três personagens com quem você se assemelha Nabal Abigail os servos ou Davi você é o tipo de gente que não importa o que digam você está certo você é o tipo de gente que só pensa em você egoísta intratável não tem como conversar porque só está para falar não está para ouvir poucos estão na condição de Abigail sensato humilde fiel praticante do amor verdadeiro praticante do amor verdadeiro pegue esses exemplos o exemplo que você não deve ser o exemplo do que você deve ser se coloca na brecha assuma responsabilidade reconheça os seus erros volta atrás tomou o rumo errado se equivocou tirou uma conclusão precipitada agiu por impulso e viu agora que Deus está com você nisso volta se reposiciona Senhor Jesus eu oro para que o Senhor fale mais aos corações Senhor palavras como essa vem para abrir os nossos olhos para nos situar para nos fazer entender o que é que te agrada e o que é que o Senhor espera de nós eu oro meu Deus para que cada um esteja aproveitando cada oportunidade porque oportunidades são como portais que se abrem e se fecham Senhor o Senhor tem nos batizado com coragem coragem meu Deus para agir coragem para reparar coragem para meu Deus confessar coragem meu Deus para recuar para se humilhar Senhor eu peço em nome de Jesus que cada um esteja aproveitando esse portal e tomando as decisões que lhe cabem que são necessárias em nome de Jesus ajuda-nos meu Deus a sermos homens pessoas segundo o seu coração pessoas que se importam com uma coisa só pessoas meu Deus que não estão preocupadas em como serão vistas pessoas que não estão preocupadas com a sua reputação mas com o agradar o Senhor o cumprir com o seu propósito o fazer a sua vontade é isso que tem que importar é como Josué e Caleb disseram se Deus se agradar de nós ele vai nos colocar na terra tudo que nós temos que fazer isso é agradar o Senhor não ser rebelde não sejamos rebeldes se tão somente o Senhor se agradar de nós ele vai nos favorecer Senhor eu oro para que esse desejo cresça eu sei que já há nós temos visto pessoas meu Pai saindo da escravidão se voltando para o Senhor nós temos visto pessoas se humilhando se quebrantando se arrependendo e eu oro meu Deus para que isso aconteça com todos aqueles que ainda não se voltaram não se humilharam não se arrependeram não meu Deus entraram para esse portal que entre porque o Senhor tem muito para fazer muito para realizar coisas incríveis para confiar nossas mãos e precisa de um povo inteiro precisa meu Deus de pessoas totalmente rendidas entregues pessoas meu Deus que se importam com o que realmente importa que é a sua vontade é o que o Senhor pensa é o que o Senhor diz ajuda-nos meu Deus ajuda-nos nós ouvimos no último domingo que o caminho o auto sacrifício é o seu caminho é o caminho que nos levará a plenitude é o caminho que vai nos levar a realização a uma vida que vale a pena ser vivida o auto sacrifício o negar a si mesmo o renunciar ajuda-nos meu Deus a trilhar esse caminho no dia a dia nos importarmos com aquilo que realmente importa eu consagro mais uma vez Senhor os projetos de conquista do seu povo e peço a materialização e a realização dos sonhos de cada um meu Deus que tem dado ouvidos a sua voz que tem se sujeitado ao Senhor que tem tomado decisões que tem se humilhado tem se quebrantado tem se voltado para ti meu Deus honra essas pessoas dê vitória a elas materializa cada sonho age em cada área meu Deus eu peço entre em ação na vida do teu povo vai materializando meu Deus cada projeto vai abrindo portas vai destravando o financeiro vai curando meu Deus o sentimental meu Deus vai salvando os familiares a família vai fazendo uma obra completa meu Deus em nome de Jesus e que ela possa olhar para todas as áreas da vida dela meu Deus e ver a glória do Senhor que ela possa ver cabode em cada área da vida dela que ela possa ver glória poder em todas as áreas abençoa meu Deus nos leva ao nível de conhecimento do Senhor que ainda não temos nos leva meu Deus ao nível profundo ao conhecimento íntimo nós queremos ser como Davi teu coração certo um coração humilde sensível a tua voz um coração que ouve nos dê esse coração sensível a tua voz em nome de Jesus abençoa levanta aqui Senhor um exército da vis levanta aqui verdadeiros adoradores pessoas rendidas pessoas entregues pessoas que te amam em nome de Jesus abençoa o teu povo meu Pai eu concordo mais uma vez com a materialização de todos os sonhos e projetos e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor vai fazer eu creio meu Deus que esse será o ano das nossas vidas o melhor ano até então em nome de Jesus obrigado por tudo nós chamamos e somos gratos pela grande obra que o Senhor está realizando em nossas vidas já nesse início de ano que vai repercutir por todo esse ano obrigado Deus amém o Senhor e o Senhor o Senhor e o Senhor Legenda Adriana Zanotto